Vamos, primeirada, pessoal! Está acabado, vamos avançar! A gente quer apoiar! Maria Zina, moça da Malteira A sua ideia era viver na cidade Ela sonhava em que a dia que passava Ela esperava no dia da liberdade A Arnalveia toda a gente conhecia Todos sabiam que a poupinha de Maria Quando passava, todos olhavam para ela E o conto da gemela cantava Estou bonita Olha a poupinha da Maria Zina Está na gaiola que ela tinha três Amanhã, agora, na tarde, descansa Ela canta e dança Só depois das três Olha a poupinha da Maria Zina Está na gaiola que ela tinha três Amanhã, agora, na tarde, descansa Ela canta e dança Só depois das três Bonito! Música 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 Olha a pambinha da Mariazinha Lá na gaiola que a lominha fez De manhã dorme, à tarde descanse Ela canta e dança só depois das três Olha a pambinha da Mariazinha Está na gaiola que ela um dia fez De manhã dorme, à tarde descanse Ela canta e dança só depois das três Olha o seu filho Quando eu nasci a minha mãe não tinha lei Foi criado como um bezerro ajeitado Mamei as marcas em tudo que tinha peito Fui criado desse jeito e queimou de mim voado E hoje eu vejo em uma cabritinha Passa o dia a mamar e os peitinhos a morrer Eu gosto de mamar os peitos da cabritinha 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 E a cabriquinha gosta de boa comida, boa cama, boa mesa, barulho, cheio bem-estar Ela não fica há horas que eu chego a casa e vou logo preparar o peito emprar Eu gosto de mim mais. A CIDADE NO BRASIL 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 Muito obrigado!